A Polícia Civil do Estado de Rondônia, juntamente com o Ministério Público, por intermédio da Delegacia de Pimenta Bueno e da Promotoria de Justiça, Apoio do Gaeco, deflagraram a Operação Hiena, em combate aos crimes de perigo comum, saúde pública, integridade física e meio ambiente. As investigações iniciaram a partir da denúncia de um vazamento de amônia nas dependências do frigorífico JBS no município de Pimenta Bueno, ocorrido no dia 15 de fevereiro, que acabou intoxicando 25 colaboradores da empresa, com amônia. Os funcionários apresentaram quadro de dispneia, dificuldade para respirar, inconsciência, entre outros sintomas graves. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão e imposição de medidas cautelares expedida pela primeira vara criminal da comarca, nas dependências do frigorífico JBS, filial de Pimenta Bueno. Dentre elas, a proibição de acesso às dependências do frigorífico e monitoramento eletrônico em desfavor de dois gerentes. De acordo com o apurado, a estrutura metálica de uma das câmeras frias do estabelecimento cedeu, por excesso de peso, resultando no rompimento dos dutos de amônia utilizado para a refrigeração e queda de 150 meias carcaças bovinas que foram expostas ao agente químico contaminante. A carne caiu ao solo, foi arrastada, amontoada, lavada, acondicionada em outras câmeras frias e despachada para Santana de Parnaíba. A revelia dos auditores de inspeção federal, destinando-a ao consumo humano em desacordo com as normas de segurança alimentar da cadeia de produção. Os indícios coletados até o momento apontam que documentos foram produzidos com a finalidade de alterar a verdade dos fatos. Na tentativa de dar cobertura ao encaminhamento de carne para o consumo humano, de forma ilegal, apontando para práticas de crimes de falsidade documental, a carne foi apreendida em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Em outra ação, cautelar a juizada em defesa da saúde do consumidor, que tramita na segunda vara cível de Pimenta Bueno. Ao todo, 30 policiais foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais. A denominação hiena é referência ao animal de má reputação que se alimenta de carcaças de animais.